E a suspensão do Telegram é um exemplo de como as gigantes da tecnologia podem ser usadas a favor do crime, racismo, pedofilia, bullying, ataque às escolas. Não dá para contar os delitos que podem ser facilitados no ambiente das redes sociais, a gente sabe disso. Por isso a sociedade brasileira vê como urgente a necessidade de aprovar a lei das fake news, que deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Um dos milhões de exemplos de como o abuso na internet pode destruir a vida de uma pessoa foi encontrado pela equipe do Jornal da Record em São Paulo. Confira. Depois de terminar o relacionamento, esta jovem teve fotos íntimas publicadas pelo antigo namorado numa rede social. Ele criou um perfil falso, como se a jovem fosse uma garota de programa. Eu, quando fiquei sabendo, eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, por causa da minha família, etc. Mas logo após fui preenchida pelo sentimento de raiva, tristeza e vergonha. O homem foi preso. Já a plataforma não recebeu nenhuma punição. E pior, o conteúdo continua na rede. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessas. A falta de controle das plataformas digitais reforça a impressão de que a internet é uma terra sem lei. E, com isso, solo fértil para atos criminosos. Sem a regulação do conteúdo, usuários de redes sociais se sentem livres para publicar notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos ilegais. Crimes como pedofilia e pornografia infantil, terrorismo, racismo, incentivo à violência, bullying, ataques a escolas e atos nazistas. Protegidos, muitas vezes, pelo anonimato de perfis falsos, esses criminosos disfarçados trazem para o ambiente virtual a sensação de impunidade. Já que, em poucos minutos, atingem milhões de pessoas. As redes sociais ganham muito dinheiro com o conteúdo que os usuários produzem. E quando este conteúdo é questionado por conter informação falsa ou, muitas vezes, criminosa, as plataformas alegam que são apenas empresas de tecnologia. A postura é contraditória, já que a principal fonte de renda dessas plataformas é a publicidade. A mesma publicidade que é veiculada em emissoras de rádio e televisão, por exemplo. No entanto, na mídia tradicional, se uma informação incorreta é divulgada, as empresas são responsabilizadas e respondem sob o rigor da lei. Isso é uma das injustiças que o projeto de lei pretende corrigir. Se aprovado o projeto de lei das fake news, prevê regras para regulamentar a atividade das plataformas digitais. Hoje, são as próprias empresas que decidem qual conteúdo retirar do ar, sem nenhum controle externo. O objetivo da lei é criar mecanismos de fiscalização e punição. Cada rede social tem as suas próprias regras, que são os termos de uso. O nosso regime jurídico, até hoje, 2023, é o de que você só é obrigado a remover um conteúdo de terceiro a partir de uma decisão judicial. E justamente o que se tem discutido no famoso PL das fake news, 2630, é uma releitura desse regime jurídico para ver se as plataformas terão mais responsabilidade, precisarão atuar mais ativamente para remover esse conteúdo ilícito, já que eles não estão dando conta de, por si só, tirar conteúdo de terrorismo, de golpismo, de massacres, entre outras questões. No Brasil, todos os estados têm delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas a falta de legislação específica dificulta a investigação. Na verdade, o que se quer é que você tenha mais transparência com o uso das plataformas no Brasil. Os usuários hoje, eles não conseguem saber como é que um conteúdo é impulsionado, se algum perfil anônimo, por exemplo, te causa algum dano, algum transtorno, a gente dificilmente consegue entender quem é o dono desse perfil, de quem é a titularidade desse perfil, a não ser que você entre com o processo judicial. A ideia com esse projeto de lei é que as pessoas agora tenham essa transparência das plataformas sem a necessidade de recorrer ao judiciário. O projeto de lei das fake news ainda prevê que as plataformas paguem pela exibição de conteúdo jornalístico, produzido pelas empresas de comunicação que investem pesado para manter jornalistas profissionais. Hoje, as redes sociais não investem na produção de notícia, mas lucram com a exibição dessas notícias. Países como o Canadá, Itália e Austrália já têm leis para mudar essa situação. Quando eu crio uma matéria jornalística e alguém se, digamos assim, apropria dela compartilhando numa rede social, muitas vezes de forma aberta, a rede social também ganha um proveito reputacional ou de conteúdo em cima disso. E quem teve todo o esforço, digamos assim, da criação, não foi a rede social, foi o veículo de comunicação. Nada mais justo do que pegar uma fatia do que elas recebem e repassar para a imprensa, que é o setor realmente responsável por produzir notícia, por checar a velocidade dos fatos. Esse segmento da sociedade precisa ser respeitado. O projeto amplia a transparência da publicidade nas redes sociais. Os conteúdos terão de ser identificados. Quem usa vai saber o que é propaganda e o que não é. Um exemplo, se o influenciador postar o elogio de alguma marca, você vai saber que esse conteúdo é pago e também ser informado sobre quem pagou. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defende que as gigantes de tecnologia sejam responsabilizadas pelo conteúdo que permitem nas plataformas. A medida também tem o apoio das associações representantes dos setores de jornalismo e publicidade. Quem pensa que liberdade de expressão é dizer o que quer, a hora que quer, como quiser, está equivocado, porque inclusive há limites constitucionais para isso. Eu não posso disseminar discurso de ódio, eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser gordofóbico, eu não posso divulgar e estimular a prática de crimes, como várias outras situações. Eu não posso ofender a honra das pessoas. Existem limites legais.